Vale a pena eu continuar tendo uma loja física ou eu devo só focar no e-commerce? Claro que depende da situação, para analisar o caso um pouco mais a fundo. Se você tem um aluguel muito caro, o que a gente geralmente indica para quem está com a gente aqui, é ver a necessidade disso. Se é necessário, se o seu ponto é muito bom e você hoje está tendo aí um lucro para o seu negócio, você poderia manter a loja física. Mas, se você hoje vê que a loja física é algo que está sendo difícil para você, porque você ficou fechado um tempão, o que você pode fazer é migrar para algo menor, com um custo inclusive menor disso, você vai ter um aluguel muito menor, e o online vai te ajudar a pagar toda esta conta, digamos assim. O online vai te ajudar a você navegar muito bem nesse novo momento. Por quê? Hoje, com o físico fechado, você fica com as portas fechadas, abaixadas, não vende nada, nada, nada. E o online te ajudaria nesse segmento, tá? Nós temos alguns mentorados aqui, né, Valer? Esse eu posso citar tranquilamente, que eles vieram de um momento bem difícil assim, alguns tiveram realmente que fechar e alguns reduziram o custo, tá? Reduziram o aluguel, se reduz a água, se reduz a luz, etc e tal. E você indo para o mundo online, tudo isso se compartilha também, né? Então, acho que isso ajuda bastante. O aluguel do físico passa a ser, o aluguel do online e do físico também. Ele tem que analisar, mas eu, particularmente, acho que vale a pena sempre continuar com os dois, Valer. Até porque a gente fala muito de... A gente fala muito de Omnichannel. Obrigado, Omnichannel. Então, é mais um local aonde o seu cliente pode retirar. Você pode virar, inclusive, até para um de envio, dependendo do caso, né? Então, eu acho que é mais um lugar que a gente deve ficar. As lojas físicas, como muita gente fala por aí, né? Eu já ouvi até a Luísa Trajano falar que não vai morrer. Elas vão se reinventar, tá? Então, acho que vale a pena continuar investindo, mas reduz. Reduz o custo. Se está muito pesado, reduz o custo. Vai para um lugar menor. Trabalha com o próprio estoque do físico já para o online também e começa a acelerar o passo. Boa, é o lojista do futuro, né? É o lojista do futuro, né? O que a gente está falando é justamente você juntar as coisas. A gente tem casos aqui, por exemplo, que o sobreloja da loja do cara é o administrativo. Então, ele tem uma loja que paga como se fosse dois prédios de aluguel. Então, isso ficou mais barato. Então, eu também não acho que tem que destruir nada. É lógico que você tem que fazer uma análise. Aí é dinheiro, né? Está sendo judicial. Pô, eu vou quebrar se eu continuar aqui. Cara, então você precisa reduzir ou terminar, né? Negócio é isso. Quando a gente começa a olhar muito com amor, a gente tem que amar o que a gente faz, mas a gente tem que usar o racional nessa parte de análise. Acho que é super interessante. E eu acho, né? Que na pergunta até a pessoa cita o quanto paga de aluguel e tal. Eu acho que dá para você ir para um ponto não tão comercial como o Felipe citou. Tem muita gente, né, Alec? Que gosta, que tem negócio físico, gosta de avenida. Às vezes você pegar paralela, uma atrás, já resolve. Você vai para um lugar, fica no mesmo endereço, o seu público continua vendo que você está lá, só que você vai para uma rua atrás onde o aluguel geralmente é metade do preço. Boa. E loja física tem dois pontos muito bons, tá? Você descobre palavras, eu acabei de falar sobre cauda longa e etc. Então, às vezes o cara chega pedindo a rebimboca da parafuseta e você descobre o que é a rebimboca da parafuseta e você traz isso para o marketplace e vende. E tem também um ponto de você descobrir produtos novos, produtos que são vendáveis, porque às vezes a pessoa te pede um produto de uma marca, tem a conversa. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri